Olá, olá! Bem-vindos! Seja muito bem-vinda a essa live, seja na gravação, seja ao vivo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estou super empolgada, vai ser incrível a nossa conversa de hoje com a Thaís Roland. Já vi que a Thaís já entrou, então já vou chamá-la por aqui. Olá, Thaís! Olá, Elisa! Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem, obrigado! Muito feliz de estar aqui com você. Vou começar em português, Thaís. Daqui a pouco a gente passa para o francês, tá? Mas primeiro te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui e principalmente pela coragem, que eu sei que às vezes dá uma vergonha em algumas pessoas. Se bem que você tem canal de YouTube, então eu sei que é diferente. Não, 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 não. Eu sou muito tímida. Você é muito tímida? Muito tímida. Muito legal. Então, bom, primeiro, agradecer por tudo isso, porque, enfim, eu sei que hoje é sábado, você tem filhos, né? Mas vamos nessa, vamos fazer desse um momento incrível. Eu tô muito feliz com a sua participação. Você é uma ativadora incrível e eu já vou explicando aqui para as pessoas o que é ser uma ativadora ou uma ativadora, porque eu sei que tem gente que não sabe, talvez, o que é. Eu chamo os meus alunos de ativador e você sabe por quê, Thaís? Porque a gente ativa o francês. Porque vocês ativam o francês, mas tem uma outra razão escondida. Há muitos anos atrás, quando eu até estudava teatro, na época eu descobri que a palavra aluno no latim significava um ser sem luz. Então, eu sempre achei horrível chamar as pessoas de ser sem luz, né? Que, inclusive, eu acho que aquilo que vocês têm de mais peculiar, cada um, é o que faz vocês irem mais longe com o francês. Então, só traduzindo, a ativadora, então, é minha aluna e a Thaís, então, é uma ativadora. E eu queria que você começasse, Thaís, se apresentando para o pessoal que está aqui. Claro, claro. E em português, né? A gente começa em português porque tem gente aqui que não fala ainda francês. Depois, no final, a gente vai falar francês também. Tá bom, fechado. Poxa, eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra, foi incrível receber teu convite para participar de uma live. E eu sou... Bom, meu nome é Thaís Rolan, eu sou mecânica de automóveis. Tenho um canal, como a Elisa falou, tenho um canal no YouTube, onde eu ajudo as pessoas a cuidarem bem dos carros delas. Com dicas bem simples. Sou casada, sou brasileira, moro em São Paulo. Tenho dois filhotinhos, o Gael, de três anos, e o Arthur, de dois anos. E o Ted, né? O Ted é meu filho mais velho, cachorro. Tem quase seis anos. E, poxa, acho que é isso. E, ó, gente, eu quero muito a participação de quem está assistindo. Então, se você está assistindo, já manda aqui a sua pergunta também. Porque eu já tenho certeza que já tem gente que fala assim, peraí, o quê? Ela é mecânica? Então, vamos lá, vamos explicar. Primeiro assim, é normal mulheres mecânicas? Está ficando cada vez mais... A gente vê, né? Eu conheço cada vez mais, mas ainda somos poucas ainda. E você acha que tem um certo preconceito com isso? Ainda tem, sim, porque é duro, né? A gente... O Brasil é um país complicado para questões machistas, né? A gente diz que não é mais e tal, mas o machismo ainda é muito presente na nossa cultura. E pior, né? Ele é meio camuflado. Então, parece que não, mas é. Então, para muitas mulheres que, quando eu dou um curso, por exemplo, eu vejo que se encantam com a mecânica, tanto quanto eu, porque mecânica é encantadora, eu vejo que só não tinham se envolvido com isso até agora porque não tiveram um incentivo, uma oportunidade, né? Então, acho que daqui para frente a tendência é isso crescer cada vez mais. Ainda bem, porque é muito legal. De onde surgiu isso de você virar mecânica? Ah, meu, eu gosto de carro desde criança e gosto muito de ferramenta também, desde criança, por influência do meu avô. E aí eu fiz uma carreira de 15 anos com tecnologia até perceber que estava fazendo a coisa errada. Entrei no curso do Senai para ter um hobby, era só para eu... A ideia era aprender mecânica, comprar um carro velho e desestressar. E aí me encontrei. Que demais! Desde 2012 que eu entrei na área definitivamente mesmo. E você tem uma mecânica sua? Não, eu trabalhei em diversas oficinas, trabalhei também com restauração de carros antigos, que eu simplesmente amo, amo, amo. Mas eu passei por tantas oficinas dessas clássicas, né? Que a gente vê que engana as pessoas e tal. Que aí eu decidi que, como eu gosto de passar informação, então eu acho que eu ajudaria melhor as pessoas fazendo o conteúdo que eu faço hoje do que indo para outra oficina, sabe? Ou abrindo a minha. Abrir a minha, hoje eu já considero. Porque meu marido também é mecânico e aí a gente trabalhar com ele seria magnífico. Mas antes de eu me casar com ele, não era uma possibilidade. Eu não teria coragem de abrir uma oficina porque sozinha não dá para trabalhar. Eu teria que ter um funcionário, né? E, cara, é muito complicado. Que incrível. A gente começou, assim, com esse papo inusitado, né? Mas e aí, como é que surge a ideia de você falar francês? Porque no meio disso, é engraçado. Porque, em geral, a gente poderia ter um monte de preconceitos e pensar Nossa, nada a ver, né? Tipo, uma pessoa que é uma mulher mecânica, mãe de duas crianças pequenas. Como é que ela pensou falar francês, gente? Cara, eu... Bom, eu sempre gostei do idioma francês. Eu tive diversas experiências de tentar aprender o francês, né? Com métodos tradicionais, sozinha. E, claro, nunca engrenou como deveria, né? Então, já era... Por hobby, já era um sonho falar francês. Mas eu também vejo o francês como uma excelente oportunidade de mercado. Eu poderia... Eu tinha duas opções. Investi num curso de inglês, mas o inglês eu já me viro com ele. Apesar de ter aprendido sozinha e o meu inglês ser grosseiro, eu consigo me virar com ele. E eu sempre tive um projeto de ou legendar os meus vídeos pra ampliar os horizontes, né? Ou começar a gravar mesmo o vídeo em outros idiomas. E aí, eu pensei, bom, o inglês já tá ok. E o francês, as pessoas, talvez, a maioria das pessoas não saibam, mas o francês é falado em muitos lugares. Então, o francês eu vi como uma oportunidade de abrir realmente muitas portas, muitas oportunidades pra eu expandir os meus horizontes com relação ao trabalho. E aí, bom, nessas idas e vindas, me conta um pouquinho, antes do francês ativo, como que foi? Tipo, como que você tentou aprender, você tentou o método... E o que que acontecia? Por que que você acabava desistindo? Principalmente porque era chato. Escola tradicional é um porre, gente. É um porre. Fica aquelas histórias de, não, aqui dentro não pode falar, só pode falar francês. Isso já bloqueia, eu acho que já bloqueia a maior parte das pessoas. Porque você entra no curso porque você não sabe falar aquilo, né? Então, não adianta você querer enfiar na pessoa. Fica estafante, né? E o método é chato, né? Esses métodos tradicionais, pra mim, pelo menos, eu perdia o interesse muito rápido. Você fala, poxa, toda semana é só lenga-lenga, abre o livrinho. Isso daí eu posso fazer em casa, sabe? Enfim. E também tive essas experiências de tentar aprender sozinha. Mas aí a rotina do dia vai te tirando foco. E talvez eu não estivesse tão comprometida na época. Mas eu gosto muito, eu tenho uma coleção gigantesca desses guias de conversação, de viagem. Então, o francês era um deles. Aí eu ficava, eu lia uma pagininha num dia. No dia seguinte eu lia a pagininha do dia anterior e mais uma. E ainda assim, evoluindo. Mas também, né? São passinhos de formiga, assim. E você não sente que, num livro de conversação, que tem lá, pra quem não conhece, né? Tem lá a frase em português, a frase no outro idioma e como se fala, né? É, mais ou menos a pronúncia, né? É, então. Mas não é uma pronúncia muito limpa, né? É um negócio grosseirão, então... Porque, na verdade, é impossível, né? Descrever, de fato, a pronúncia em outro idioma. A não ser em alfabeto fonético. Que isso, eu lembro que é um trauma meu, quando eu estudava inglês. Que eu estudei oito, nove anos, nem lembro mais. Em escola tradicional de inglês. E aí, vira e mexe, tinha algum professor que pegava e colocava aquele alfabeto fonético. Eu ficava olhando aquele negócio e falava assim, meu, ninguém sabe isso daí. Ninguém sabe o que são esses desenhos, esses negócios. Isso é bom pra quem é linguista. Quem é linguista precisa conhecer, porque precisa entender as relações entre os sons, o que eu faço, como que eu represento esse som. Mas é essa única forma, tipo, concreta da gente escrever um som em outra língua. Se não, é só experiência. Ah, exatamente, então. E aí, eu ficava um pouco frustrada, né? Porque eu estudava lá um pouquinho. E aí, falava, ah, legal, já sei meia dúzia de frases. Aí, você escutava uma música em francês, ouvia um vídeo, qualquer coisa. E, primeiro, não entendia nada, né? Porque eu só tava aprendendo a reproduzir o som. Tava aprendendo a construir as frases, né? E percebia o quanto grosseira era a pronúncia, né? Então, desestimulava um pouco também. E como que você conheceu o francês ativo? O Instagram esfregou na minha cara. Com você. Ele faz isso com as pessoas. Quem mais aqui tá assistindo e foi bombardeado no Instagram pela Elisa? Mas foi maravilhoso, gente. Você sabe que outro dia veio uma pessoa que trabalhou com a gente, que saiu ontem, assim, da empresa. Ela vai morar na Suécia. E ela mora em Curitiba e ela veio passar um dia aqui com a gente, pra conhecer a gente pessoalmente e tal. E ela veio com o marido. Aí, o marido dela falou, olha, você... Eu falei, que horror, gente. Porque eu pareci do tempo todo até pro marido da menina que trabalha aqui. É isso, né? Agora, eu não me lembro agora se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Mas foi numa dessas duas redes sociais que eu tava assistindo alguma coisa e aí você apareceu. E eu lembro que... Ah, foi no YouTube. Porque eu tava fazendo um curso pelo YouTube de uma outra escola. E aí, no meio do curso da escola, apareceu uma propaganda tua, né? E o curso tava desses, mega chatos, assim. Tava maçante. E aí, quando você apareceu falando... Eu lembro bem que o comercial falava... Você mostrava algumas palavras que eram parecidas do português com o francês. E aí, dizia que o teu método era construído em cima disso. E eu falei, nossa! Parece fantástico. Aí, te... Te... Estouqueei durante, acho que, uma semana. Em todas as redes sociais, assistia... Tava num período de... De semana, né? De aulas que você tava liberando. E aí, eu assisti. E aí, me apaixonei. Falei, não, é esse. É esse que eu quero. E aí, achei... Você tava falando francês, então, quando eu apareci pra você. Tava, mas, meu... Passinhos de tartaruga também. Porque era isso. Era método antigo ainda. E bem chatinho, assim. Tava... Na realidade, eu já tava meio que largando mão de novo. E aí, você chegou pra me salvar. Que bom, que bom. Então, me conta um pouco. Quando você entrou no programa de... Primeiro, assim... Como que foi a sua decisão? Você me seguiu, aí tava numa semana, aí você fez a semana. Pra você... Pra algumas pessoas, é um... É um desafio tomar a decisão de entrar no programa. Por quê? Porque às vezes dá medo porque é online, porque não sabe se vai ter tempo. Por N razões. Algumas pessoas, não. É mais tranquilo. Como que foi pra você? Ah, então. Foi... Participar do evento lá foi determinante porque você explicou como era o método. Teve algumas aulas, né? De francês mesmo. E aí, pra gente ter essa percepção de como você trabalhava. E quando você explicou o programa, foi aí que eu falei. Poxa, isso sim cabe na minha rotina com tranquilidade. Lembro que você tinha falado de seis meses, né? Pra começar a se desenrolar já no francês e tal. E aí eu falei... Bom, com dois filhos, né? E trabalhando e tal. Talvez não... Eu lembro bem que você falou... Destacou bem essa coisa da fluência e falou, né? Que a possibilidade de fazer em seis meses era uma realidade. Mas que, né? Pra cada pessoa variava. Então, eu acho que eu me senti confortável com essa liberdade pra estudar, né? Que eu não ia ter... Ai, toda semana tem ali que fazer... É um compromisso que eu não consigo pôr na minha agenda. Então, ter essa liberdade do curso ser online, de eu poder ir no meu passo. Eu acho que foi o que me encantou, né? E o método em si, que eu achei que era mesmo uma experiência que eu achei que ia se encaixar comigo, assim, né? De método de aprendizado. Que demais! E eu não lembro mais de que turma que você é, você lembra? Da turma 27, eu sou. 27. Você entrou, tipo, no começo... Mais ou menos nessa época, assim, do ano passado? Foi. Foi. Junho e julho do ano passado. Junho e julho do ano passado. E em quanto tempo você sente que você começou a conseguir se comunicar em francês, assim? Mesmo, ah, não tava falando perfeito, mas tava conseguindo manter uma conversa em francês. Ah, Elisa, em três meses tranquilamente. Em três meses tranquilamente. Assim, o que você passa no curso passa confiança pra gente e incentiva a gente a realmente entrar em contato com o idioma. E isso faz muita diferença, né? Não são só as aulas do programa. Todo o resto de... Os acessórios, né? Do curso ajudam bastante a gente a realmente se sentir confiante. E a evolução, eu achei que foi muito rápida mesmo. Claro, né? Não sei se pode dizer que eu tenho alguma facilidade com o idioma, mas de verdade eu confio mais no método do que na minha... Facilidade. O que existe é assim. Eu gosto de falar pras pessoas que tem gente que entra no programa que nunca aprendeu nenhum idioma. Tem gente que entra e já aprendeu vários. Ou, às vezes, não é nem idioma. Mas tem um aspecto que é importante da gente ter, que é curiosidade. Isso pra qualquer coisa que você queira aprender. Não é só um idioma. Se você consegue nutrir a sua curiosidade, indo atrás de informação, né? E não se contentando com ficar assistindo de forma passiva, mas sempre tentar colocar em prática. Não tem que ter uma história antes pra conseguir falar pra vocês. Você vai ter os caminhos abertos. Aí é só você ter o passo a passo que você precisa ter. Quando você fez o programa, Thaís, você tinha já feito esses experimentos, esses cursos? Você conseguia conversar ou não? Como que era? Não, não. Definitivamente não. Eu tinha feito um curso já numa escola mesmo, tradicional e tal. Eu tinha feito, acho que, dois módulos inteiros, assim, do básico, né? E fui pra França e não consegui falar com ninguém lá. Você foi pra França? Fui, fui. Fui pra Paris e, assim, eu só conseguia começar a conversa também muito grosseiramente e pedir se a pessoa se importava de conversar comigo em inglês. Era tudo que eu conseguia. Então, e na França, não é todo mundo que sabe falar inglês, né? Então, nas lojas maiores, por exemplo, né? Eu tinha alguém que conseguia atender, mas num lugar menor, que são as coisas legais, né? De conhecer a vida real, né? Essas coisas. Aí eu tive muita dificuldade. Muita mesmo. Então, quando você entrou, seu filho menor tinha, tipo, um ano? É. Como que foi conseguir isso? Uma doideira. Uma doideira. Mas, assim, como o curso é online e como eu sou uma pessoa de hábitos mais noturnos, e, então, dava certo de... Eles, quando eles dormiam, eu começava a fazer as atividades, né? Mas, assim, você verá, a gente já tá com... Eu já tô com quase um ano de programa e eu tô um pouquinho pra frente da metade do curso, né? Porque é isso, eu não consigo fazer todas as semanas, aulas, né? Então, eu vou fazendo conforme vai cabendo mesmo na rotina. Agora que eles estão na escola, no período da manhã, aí sim ficou mais fácil, porque eu consigo pegar dois diazinhos aí por semana e fazer o curso mesmo. Mas, mantendo o contato, como você orienta, né? Com o idioma todos os dias, todos os dias. Isso é legal, porque o que você tá contando é a prova do que... Uma frase que eu sempre falo, né? Que é a lei da física. É mais fácil a gente manter um corpo em movimento do que tirar isso da inércia. Às vezes, tem gente que fica esperando o momento ideal. Ah, não, eu tô com um filho pequeno, tô trabalhando muito, eu não vou conseguir. E o simples fato de você começar a se colocar em movimento, faz com que em pouco tempo... Você falou, em três meses você já tava mantendo conversa. Então, jamais você não ter terminado o conteúdo... O conteúdo é uma coisa. Mas o que você vive, de fato, com o idioma é outra coisa. E não necessariamente você precisa ter aqueles horários fixos na semana. Então, isso é muito legal, muito massa. O que você acha que você fez na sua experiência? Eu tô trazendo aqui algumas perguntas que, às vezes, as pessoas fazem, né? Então, aproveitando, se você tá assistindo aqui a nossa conversa e tem alguma pergunta que você gostaria de fazer pra Thaís, já manda aqui. Tu lejou. Olha lá, Muller de Brito colocou aqui. Tu lejou. Douglas colocou aqui. Tá esperando esse momento. Então, na verdade, mais do que esperar, você tem que construir esse momento. Porque se você ficar só esperando, talvez isso não aconteça. Você tem que entrar em ação, de fato. Mas vão mandando aqui as perguntas. E eu vou trazer algumas perguntas que, normalmente, quando eu faço live com ativadores e ativadoras, elas acabam surgindo, assim. Uma que, mais ou menos, você já respondeu. As pessoas costumam perguntar muito, assim, quantas horas por dia... E eu acho muito engraçado porque formulam desse jeito. Quantas horas por dia você estudou francês pra chegar no nível em que você tá? E daqui a pouco a gente fala francês, né? Mas você já meio que deu um spoiler aqui da sua resposta. Mas conta aí pra gente. Eu tento manter uma rotina de contato com o francês, né? Pode dar um spoilerzinho do método do MMS? Pode, pode. Pode. O MMS eu tento seguir com um pouco de rigor, né? Que é ter um contato, nem que seja por cinco minutinhos, com o francês de manhã, na hora do almoço e à noite. Três vezes por dia, regradinho. E com estratégias diferentes, né? Uma hora eu leio alguma coisa, outra hora eu escuto alguma coisa, outra hora eu tento escrever alguma coisa, gravar alguma coisa falada, né? Pra ir alternando as habilidades aí. Mas o curso mesmo eu faço quando abre uma janela, mesmo no meu horário. Mas é tão... Tem irregularidade, então? Tem, tem. Mas assim, é tão fluido. As aulas são tão curtinhas e os módulos acabam sendo tão curtinhos que o que eu faço, pelo menos, é quando eu pego pra estudar os módulos mesmo, né? Do conteúdo pesado do curso, eu faço um módulo inteiro, aí paro e no dia seguinte, ou sei lá, dois dias depois, mas dentro da mesma semana, eu pego pra fazer os exercícios e ver o resumo da aula, né? E tudo mais. Porque aí eu tenho certeza que na hora de fazer os exercícios, eu não vou estar com tudo tão fresco. Então, eu vou botar em prática ali o que eu realmente assimilei e vou conseguir identificar o que ficou falho e o que eu posso retomar. Olha o comentário da Maria Duarte, que é sua colega ativadora também, falou, Eu tenho feito algumas aulas pra Thaís, ela é muito boa. Deve ser a experiência de mecânica. Sabe o que a mecânica faz você se colocar de uma forma diferente na ativação do francês? Poxa, talvez, porque a mecânica é um pouco sistemática, né? Então, eu acabo usando habilidades que eu desenvolvi pra fazer os meus serviços de mecânica, eu acabo fazendo também com as aulas de francês, né? Essa disciplina, por exemplo, é típico de Senai, assim, né? De ser regradinho, de fazer direitinho. E tanto que quando eu tenho, no meu calendário, eu reservo a terça e a quinta pra fazer as aulas de francês do curso, né? As aulas do curso mesmo. E aí, quando eu pulo, eu fico com um pouco de... Dá um remorcinho, assim, sabe? Mas acho que ajuda, sim. Douglas, essa pergunta, antes da gente entrar na do Douglas, ela é legal porque quem assistiu a aula dois da... A gente tá fazendo agora uma semana, né? Que termina amanhã. E estão disponíveis as aulas. Então, se você tá me conhecendo agora também, dá pra você assistir ainda, dá pra participar. O link tá na minha bio, aí você consegue se inscrever gratuitamente. E na segunda aula eu explico isso do MMS, que a Thais trouxe, que é uma coisa que ela, assim, talvez, tá tendo mais rigor de fazer sempre ao MMS. E essa questão da mecânica, ela tem muito a ver com isso. Eu não lembro, eu lembro que eu já te propus, mas eu não lembro se você, de fato, fez. Que é, você começar a buscar coisas que são do seu interesse no idioma. Você consome conteúdo de mecânica em francês? Consumo. Tem poucos, especialmente da mesma maneira que eu faço, né? Porque é isso que eu quero fazer, né? Eu quero trazer o francês pra minha atividade profissional de hoje. Então, eu acompanho alguns canais no YouTube, mas eu tento começar a gerar conteúdo mesmo já em francês. Então, já me arrisquei a fazer um vídeo em francês explicando como verificar nível de óleo. Coloquei lá no nosso grupo do Facebook. E são ousadias, assim, que são muito enriquecedoras, né? A gente que gosta de ensinar coisas, a gente sabe que a gente aprende melhor quando ensina, né? Totalmente. Então, eu achei fantástica essa experiência. Já tô com outro videozinho aqui na lista pra fazer. De atividade nesse sentido, né? Pra já ir também começar me obrigando a aumentar o meu vocabulário técnico e tudo mais, né? Incrível. O Douglas perguntou se você procura ter diálogo diário com alguma pessoa que fala francês. Como que é isso? Como que você... Eu conheço uma brasileira que mora na França há muitos anos. Meu marido também fala francês, né? Mas em casa eu tinha o plano de quando eu chegasse no décimo módulo, a gente passasse a falar só em francês em casa. Mas a rotina não deixou ainda isso acontecer. Tô no décimo sétimo módulo e ainda não aconteceu isso efetivamente. Mas tem essa brasileira que é amiga dele, na verdade, que aí se tornou minha amiga. E como ela já tá há muitos anos na França, ela fala muito bem. Então, a gente troca de vez em quando mensagens. Mas eu acho que a experiência mais importante que eu tenho de conversação com o francês são as salas de conversação do curso. Legal. Que começaram recentemente, né? E, nossa, deram assim... A curva de aprendizado cresceu drasticamente depois das salas de conversação. E é isso, né? Faz a gente se sentir mais confortável ainda com o idioma. Pra quem não sabe, as salas de conversação é assim, quem é ativador, quem tá dentro do programa. E eu vi que tem gente perguntando como fazer aula comigo. Fica aqui até o final que eu explico, tá? Agora eu só não vou interromper a nossa conversa pra explicar isso. Mas as salas de conversação é que os ativadores têm a oportunidade de fazer quantas quiserem ao longo... Tipo, tem vários horários durante a semana com níveis diferentes. Hoje em dia, a gente tá com 10 horários na semana. Com níveis diferentes. Então, tem alguns horários intermediários, alguns iniciantes, alguns avançados. E você entra no dia e horário que você quiser. Inclusive, se quiser fazer mais de uma vez na semana, pode entrar mais de uma vez na semana. Cris, como eu respondi, tem níveis diferentes, tá? E sempre tem um professor e os alunos que entraram naquela sala. Um ponto bem legal é que eu tenho bastante alunos também na América Latina toda. Então, tem o pessoal que fala espanhol que não fala português. Então, não é aquelas aulas de conversação que, tipo, dá pra dar uma camuflada e falar um pouco de português pra se organizar? Não dá. E, inclusive, isso gera um certo atrito no começo. Tipo, como é que a gente vai se organizar e falar? Tipo, sabe aquelas coisas? Quem começa? Isso já precisa ser em francês. Então, de fato, a gente tem percebido, assim, pedagogicamente, que desde que a gente começou, as pessoas que participam com frequência das salas estão evoluindo muito mais rápido. E tá sendo uma coisa muito legal, assim. E essa oportunidade, né? Por exemplo, a Conceição que falou que faz aula com você. Ela mora em Portugal, ela é portuguesa. Então, a gente tem gente em Portugal, a gente tem gente da América Latina inteira, a gente tem gente do Brasil inteiro, a gente tem gente que mora na França, que mora no Canadá. E essa riqueza de se encontrar nas salas de conversação, você tem um tempo, dependendo da proposta do professor. E também tem alguém que perguntou se tem outros professores na equipe. Tem outros professores, tem aulas comigo, tem aulas com outros professores. Mas aí, nas salas de conversação, você pode ter determinados momentos em que você vai ficar cinco minutos em uma sala com umas três, quatro pessoas, depois vai trocar, em outros momentos pode ser dez minutos. Vai depender de cada proposta mesmo. Cristine perguntando, precisa chegar a algum determinado nível para conseguir iniciar as conversações? A gente costuma recomendar que no primeiro mês vocês não façam, porque quem tá começando do zero ou tá dando realmente os primeiros passos, precisa ter um conteúdo mínimo, né? Assim, para conseguir tentar falar. E é normal que as primeiras aulas a gente se sinta um pouco desavontade, porque você tá falando de um jeito que você nunca falou. Então, são várias habilidades que a gente tem que treinar ao mesmo tempo. Mas o bom é que como não tem limite, tipo, durante... Você tem um ano de acesso no programa de francês ativo. Você pode fazer quantas salas de conversação você quiser. Então, assim, não tem como não evoluir. É como uma criança. É verdade. As crianças aprendem a falar assim. Seus dois filhos estão falando já? Eles só assistem desenho animado em francês. É mesmo? Então, eles estão falando em português, mas eles já entendem o francês. E como que você faz? Porque eu tenho um filho que vai fazer quatro anos, ele estuda em escola francesa, eu não consigo fazer ele assistir desenho animado em francês. Olha que loucura. Ele não quer. Ele se recusa. Tipo, não, chora, quer em português. Seus filhos... Poxa, que... De boa? De boa. Eu moro no mesmo quintal, né? Tem a casa da minha mãe e da minha avó e a casa onde a gente mora. Então, aqui em casa, eles assistem só os desenhos em francês. Eles vão pra casa da minha mãe lá em português. Os mesmos desenhos. E tá tudo bem. Eles não aclamaram disso, não. Meu filho fica resistente, resistente. Aí eu resolvi... Porque no começo a gente tinha falado, vamos colocar essa regra, desenho só em francês. Aí depois a gente achou que era um estresse na nossa vida ficar lidando com o choro porque ele não queria. A gente desencanou. Mas a gente tá indo pra França, né? Agora, daqui a 15 dias. E vai ser a segunda vez que ele vai pra França. Mas agora ele entende melhor francês. Assim, ele... Na verdade, assim, se eu falo em francês com ele, ele entende tudo. Se alguém que só fala francês... Porque eu, querendo ou não, eu sou professora. Então, eu sei que quando alguém... Eu vou falar mais devagar, enfim. Se chega, tipo, o marido da minha mãe e fala em francês com ele, ele entende, mas não tudo. Ele entende, assim, o contexto, mas tem algumas coisas que ele não entende e ele pega e responde em português, em geral. Ou ele responde algumas palavras em francês. Quero ver como é que vai ser dessa vez. Então, seus filhos estão sendo sensibilizados também ao francês. Ah, então. Então, porque eu acho... Tem que aproveitar esse momento que eles são esponjas, né? Tudo entra na cabecinha e com facilidade, né? Então, é isso. E eu testo, né? Para ver se eles efetivamente estão entendendo, né? Então, eu pergunto o que está acontecendo no desenho. Coisas que não são óbvias, né? Tipo, o menininho caiu da bicicleta. Ah, o que aconteceu? Não. Eu pergunto coisas que os personagens do desenho falaram, né? E eles me respondem. Então, eles estão entendendo de verdade, né? Então, eles só não estão falando. Mas talvez, acho que se a gente começar a falar mais em casa, talvez eles também comecem a falar mais. Como se chama Gael, seus filhos? Gael. Gael há três anos. E Arthur, que há dois anos. Deux anos. Gael e Arthur. De bons nomes, de bons prénoms. Super. E teu marido, por que ele fala francês? Ah, porque ele estudou na França. Ah, oui? Oui. Em 2012, talvez. D'accord. Peu-t-être. Ele fez uma parte de l'universidade? Não, foi depois de l'universidade. Ah, sim. Um mestre, um doctora? Não, não, mestre. M mestre, d'accord. D'accord. Dans quelle ville, à Paris? Ah, Le Mans. Le Mans, d'accord. E tu connais Le Mans? Não. Non. Je connais Paris et Versailles. Oui. D'accord. E qu'est-ce que tu as aimé à Paris? Ah, la Tour Eiffel. Tu sais que je suis montée quand j'étais enfant et adulte, je ne suis jamais montée. Je pense que je devais avoir 5 ans quand je suis montée. Je ne suis plus jamais montée. Ah, c'est très joli. Ah, c'est très joli. Mais mon... Je pense que mon lieu préféré en Paris est le jardin de Luxembourg. Oui, c'est très joli. C'est très, très joli. C'est très, très joli. Et à Versailles? Et tu es dans le château? Ah, oui. Oui. C'est... Ah, agora, peraí. Parce que c'était dans une époque où il y avait un festival de l'eau. Ah, il y avait le festival des eaux, des fontaines. Très, très, très amusant. Et dans le soir, dans le soir... Le soir? Le soir. Il y a le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Oui, c'est ça. Waouh! Quelle expérience! Oh oui. Super. Combien de temps tu es restée quand tu es allée? La première fois, seulement le week-end. Et après, je retournais deux fois pour quinze jours. Quinze jours. Donc tu es déjà allée trois fois en France? Oui. Mais seulement en Paris. Et tu as déjà des projets pour aller une autre fois? Ah, bien sûr. Je voudrais connaître toute la France. Et la Côte d'Azur. Je rêve de connaître la Côte d'Azur. Quelle ville spécifiquement tu aimerais connaître? Toutes les côtes. Toutes les côtes d'Azur. Je ne connais pas la Côte d'Azur non plus. Parce que pendant 28 ans, non, 26 ans, je ne sais plus combien de temps, j'ai toujours fait le même voyage. Tu sais, je faisais Paris. Je passais une semaine à Paris chez mes oncles et tantes. Et il y avait plein de choses à faire à Paris parce que Paris, c'est interminable. Ah oui. Après, je descendais à Montpellier où habitait ma grand-mère dans le sud. Après, j'allais en Provence où habitait mon grand-père. Donc, je restais une semaine à Paris, une semaine chez ma grand-mère. Quatre jours chez mon grand-père. Il y avait aussi la marraine de ma mère. Tu sais ce que c'est la marraine? Madrinha. Oui, oui. La marraine de ma mère qui habitait pas très loin. Et le voyage terminé. Donc, pendant plus de 25 ans, je fais toujours le même voyage, toujours le même voyage. Et maintenant, depuis que mes grands-parents sont morts, je fais toujours une région que je ne connaissais pas ou une ville ou quelques villes que je ne connaissais pas. Et cette fois, nous allons faire le grand test. On va à Strasbourg, Colmar, donc dans cette région qui est proche de l'Allemagne, proche de la Suisse. Ah oui. La Côte d'Azur, c'est une curiosité parce que quand j'étais en plus jeune, je jouais en jeu d'automobilisme dans l'ordinateur. Oui. Et une des terres, un des ambientes, c'était la Côte d'Azur. Un des terrains, un des décors était la Côte d'Azur? Oui. Et les voitures sont tout porches. Que j'aime. Wow. Tu dois parler à mon mari parce que je ne m'y connais rien en voiture. Parleau me dit, regarde cette voiture comme elle est belle. Moi, je fais, ah oui. Je ne suis pas une personne de voiture. Excuse-moi, Thaïs. Je pense que ma famille n'a jamais été très attirée par les voitures. Je ne sais pas. Je vois une voiture. Ok, elle est belle. Mais ce n'est pas pour moi. Wow. Quelle belle voiture. Mais le basique, nous devons connaître parce que c'est important. Je vais te raconter un secret. Je ne sais même pas conduire, Thaïs. Ah. Oui. Je dois apprendre les cours de Percume, de Djidjid, tu sais, les cours comme ça. Ah, oui. Parce que quand j'avais 18 ans, j'habitais en Argentine, 19 ans. De mes 19 ans à mes 22 ans à peu près, j'habitais en Argentine. Non, 19, 20, 21, 21. Et en Argentine, quand j'habitais là-bas, ma mère qui habitait au Brésil avec mon père a décidé que je devais apprendre à conduire. Donc, quand je suis venue au Brésil pour les vacances, j'ai dû faire auto-école, auto-école, et CFC, enfin, j'ai tout fait. J'ai passé du premier coup, je ne sais pas comment, mais je n'ai plus jamais conduit. Alors, si tu me dis conduit, je commence à transpirer. Oh, non. Voilà. Mais tu sais, il y a beaucoup de mécaniciens qui ne conduisent pas. Ce n'est pas vrai. Ah oui. Il y a seulement un concert de voitures. Il répare. Il répare des voitures et c'est tout. Quelle folie. Donc, il y a salvation pour toi. Oui, je peux être sauvée, je pense. Mais la salvation, pour moi, c'est de prendre vergonne à la tête. De prendre vergonne à la tête et d'apprendre à la vie. Et avec un enfant, ça serait plus pratique si je savais conduire. Bien sûr. Mais bon. Dis-moi, Thaïs, quelle est pour toi la grande transformation dans le fait que tu puisses parler français? Comment tu te sens ? Comment était ta vie avant ? Comment est ta vie maintenant ? Qu'est-ce que tu me dirais ? Poxa, eu vou responder em português, que eu acho que senão eu vou me enrolar demais. Mas foi realmente muito transformador. Conhecer outro idioma é conhecer todo um universo diferente. Ter contato com a cultura, com hábitos, com palavras diferentes. A gente sabe aí que cientificamente até retarda doenças como Alzheimer, né? Eu acho fascinante esse tipo de coisa. E você... Tem o Clube do Livro também, né? Que eu também estou participando na medida do possível. Porque eu leio muito e aí, às vezes, eu me embolo com as minhas leituras, né? As minhas leituras demoram mais de um mês e aí não cabem dentro do Clube do Livro. Mas ler em francês e ter essa experiência, né? De ver uma história diferente num outro idioma. Parece que até as imagens que a gente constrói na cabeça são diferentes. E algumas peculiaridades engraçadas. Tipo, a voz da gente que muda quando a gente fala em outro idioma, né? Parece que até a personalidade muda um pouquinho, né? Eu acho isso fascinante. Eu acho que a personalidade muda mesmo. Eu tenho essa sensação. Eu acho que eu sou um pouco mais séria quando eu falo francês. Engraçado, né? E aí, assim, se você está no lugar, muda mais ainda. Porque eu sei que eu me adapto muito à França. Tipo, na França tem uma coisa de você ter que falar mais baixo. Eu sou uma pessoa que fala muito alto. O Paulo se irrita comigo. Só que chega na França, eu começo a falar mais baixo. Eu começo a ser mais comedida. Olha que loucura. E tipo, só eu. É normal. E como eu morei em Buenos Aires, em Londres, né? Também percebo que a Elisa que fala espanhol, que morou em Buenos Aires, era outra. A Elisa que fala espanhol hoje com os alunos da América Latina é diferente. A Elisa que morou em Londres falando inglês. Mas, enfim, todas as suas aventuras. É notável. Nas aulas, quando você dá as aulas e aí você explica as coisas em francês, em português e em espanhol. É muito divertido, assim. Estou fazendo curso de francês e ganhando um de espanhol de quebra, né? Quem sabe, né? Quem sabe. O que você diria, Thaís, para pessoas que estão aqui acompanhando a nossa conversa? Gente, se alguém mandou uma pergunta que eu não vi, manda de novo. Porque talvez eu tenha deixado passar. Ah, se vocês têm uma pergunta aqui para a Thaís, eu vi gente falando que está esperando segunda-feira. A gente vai abrir as matrículas para o programa de francês ativo para vocês poderem ser colegas da Thaís na segunda-feira. Aqui, ó. Ah, poxa, Elisa. Ah, então. Ela perguntou aí quanto tempo dura cada aula. Acho que isso não deve ser uma preocupação para quem está querendo fazer o curso. Porque as aulas são realmente muito curtinhas. E dá para fazer muito tranquilamente. A gente falou do tempo que eu dedico ao francês semanalmente e tudo. Mas eu não falei de tempo mesmo, né? Assim, quando eu pego para fazer as aulas mesmo, no máximo eu passo ali 40 minutos. Você não perde uma hora do seu dia, né? Ou duas horas do seu dia. Dá para encaixar muito bem, eu acho, assim. Com a estrutura do curso. Isso, assim. Essas aulas que a Thaís está falando são as aulas que são gravadas na plataforma que são guia, né? Para vocês irem avançando. Mas depois a gente tem as aulas de conversação, aulas de tira-dúvidas. Essas aulas, em média, elas duram sempre uma hora. E aí são horários variados. Você pode... Não é obrigatório. Eu falo que o programa é como um cardápio de restaurante. Ninguém pega e faz tudo, né? E aí, para quem está perguntando também, estou vendo Cacau Tavares perguntando como é que vira minha aluna. Cacau, a gente vai abrir as matrículas na segunda-feira. E se você não está participando do evento que está acontecendo agora, seria bom você participar. Porque tem três aulas disponíveis já sobre o método, sobre como você ativa o seu francês. Você pode se inscrever aqui, ó. Apertando aqui em cima na minha imagem. Aí você entra na minha página. Tem um link. Você aperta lá e deixa seu nome e seu e-mail. Se não, me manda uma mensagem no privado que eu te ajudo. E aí, o que você diria para essas pessoas, Thaís? Ah, se tem essa vontade já de falar francês e tudo. Tendo experiência ou não com o idioma, eu acho que... Eu recomendaria o caminho que eu fiz, sabe? De fazer essas aulas que você disponibilizou, por exemplo, essa semana. Para conhecer o método, se familiarizar com ele. E perceber se tem conexão, né? Porque eu acho que o principal de se aprender qualquer coisa é estabelecer uma conexão com aquilo, né? Mas, meu, se gostaria de aprender francês, eu super recomendo. Porque é delicioso, delicioso em vários aspectos e, de verdade, abre realmente muitas oportunidades que a gente pode nem imaginar quando começa, né? A fazer o curso. Que demais! Quanto tempo dura o curso? Você pode fazer ele em seis meses. Se você fizer num nível um pouco mais acelerado. Num ritmo um pouco mais acelerado. Mas você tem até um ano para completar. E aí, às vezes, acontece, né? As pessoas quererem prolongar o tempo de acesso. Existe essa possibilidade também. Thaís, merci infiniment, infiniment por notre conversation. Quem aqui quer falar francês igual a Thaís? Põe aqui quero nos comentários. Se você ouviu a Thaís falando. Porque é muito louco, né? A Thaís, muito provavelmente, você vai perguntar para ela assim... Você acha que você ainda tem para melhorar no francês? Ela vai me responder que sim. E é óbvio que sim, todo mundo. Mas, quando a gente está começando, a gente olha para quem já fala um pouco mais do que a gente. A gente fala uau, as pessoas falam perfeito. Aí, quando a gente chega naquele nível, a gente nunca acha que a gente está falando perfeito. A gente sempre quer dar o próximo passo, o próximo passo. Mas, você está falando super bem, realmente. É muito legal que você é bem comunicativa, né? E, Guilherme, eu não vou abrir aqui para outras pessoas. Porque hoje era uma conversa específica aqui com a Thaís, que é ativadora. E, Lúcia, que está falando como faz para prolongar o curso. Manda uma mensagem para o suporte, arroba vequelesa.com.br. Ou me manda uma mensagem no privado, que eu encaminho também. E, bom, muito, muito obrigada pela conversa. E parabéns. Tenho certeza que você vai abrir muitas portas na sua vida, graças ao francês. Quero poder te acompanhar sempre nessa jornada. E conta aqui para as pessoas que querem aprender a mexer no carro, a saber fazer manutenção de carro. Como é que elas te acompanham? Ó, é só procurar o meu canal do YouTube. Bom, se vocês clicarem ali no bagulhinho da Elisa ali em cima também, dá para ver o meu perfil também, né? Então, lá no meu perfil eu tenho um link para o canal do YouTube. No Instagram também eu libero alguns materiais de vez em quando. Mas o pesado mesmo é no YouTube, que são onde eu dou as dicas de como cuidar bem do carro, sem precisar entender de mecânica, pôr a mão na graxa, nem nada. É para saber cuidar do carro mesmo e não gastar um dinheiro fenomenal quando ele quebra. E o nome do canal é Coisa de Meninos Nada, no YouTube. E eu queria te agradecer demais pelo convite. A conversa foi super gostosa. E eu acho que se a gente convencer as pessoas aí de que o francês é muito legal, já valeu o nosso tempo aqui. Com certeza. Porque é muito legal. Você é uma inspiração para as pessoas, assim. Quando as pessoas escutam a sua história, que você é mãe, que você está empreendendo aí num projeto novo, que você tem dois filhos pequenos, e que você em três meses já estava falando, e que hoje você já fala desse jeito, não tem como não ver que é verdade, né? Às vezes as pessoas acham que pode ser que eu mesmo esteja falando isso, mas que não é verdade. Na hora que vem alguém falando, alguém de carne e osso também, alguém contando a sua história, os seus perrengues, ver que isso é verdade, que talvez aquilo que a gente começa a criar na nossa cabeça, ah, eu não sei se eu vou conseguir por isso, por isso, por isso, o que a gente precisa é só entrar em ação. A partir do momento que você entrou em ação, é mais fácil a gente se manter em movimento. O difícil é dar esse primeiro passo. Acho que a coisa mais difícil que acontece na jornada é dar o primeiro passo. Porque depois você vai avançando, e aí depois a gente está lá, né, para te chamar também de volta, para falar, ei, cadê você? E eles puxam a orelha mesmo, porque quando eu fico duas semanas, aí sem acessar a plataforma, eu recebo um e-mailzinho, e aí, está tudo bem? Preciso de ajuda? Que bom, que bom você falar isso. E o legal da jornada é que dá esse empurrão. Então, por isso que é bacana participar da jornada, porque dá esse empurrão. Você já vai fazendo umas anotações e fala, nossa, isso é muito legal. E aí, pum, quando eu começo o curso, você já está engrenado. É muito legal. E outra coisa muito legal, que aconteceu aqui, inclusive, são os ativadores que se encontram, né, nas salas de conversação, em aulas ao vivo, e que vão se apoiando também. Porque você vê uma pessoa evoluindo, você fala, cara, essa pessoa não falava assim, agora ela está falando assim, então deixa eu ir também. Pega carona com a pessoa, ou estimula outras pessoas. Esse poder da comunidade, ele faz muita diferença. Inclusive, você comentou, que tentou aprender sozinha. Eu acho que a grande coisa que falta quando a gente está sozinho é, um, ter com quem praticar, claro, e outra é ter esse estímulo. Ter alguém, outras pessoas, vivendo a jornada de outras formas, mas que estimulam a gente a seguir avançando. Isso faz muita diferença. Faz sim. Então, minha gente, vão lá seguir. Coisa de menino nada. o canal da Thaís. Até eu vou lá dar uma bisbilhotada agora. Merci beaucoup, 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 Thaís. Je tomras très fortes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Un gros bisou. Desejo a todos e a todas um ótimo final de semana. Merci. Tchau. 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 Tchau.